Muito cansado Estou Mas procuro Senhor Dele a voz Eu almejo Ouvir Na gloriosa Manhã Ou a noite Ao dormir Haverá Paz No vale Pra mim Haverá Paz no vale Pra mim Eu sei Haverá Paz no vale Pra mim Senhor Eu sei Nem a sombra Da noite Ali Verei Haverá Paz no vale Pra mim Hum 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 Quando o sol Surgir Surgir No horizonte Além E mostrar Todo vale Em flor Eu ali Eu ali Quero estar Há Paz no vale Paz no vale Pra mim Pra mim Senhor Eu sei Nem a sombra Nem a sombra Da noite Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Senhor Senhor Eu sei Pra mim Eu sei Amém